Essa é a rua Cametá, uma das principais do bairro Novo Horizonte, que recebeu uma manutenção no ano passado, mas já se encontra nesta situação. Uma rua movimentada e que está tomada por buracos. O perigo maior é na hora da chuva, onde esta rua fica toda alagada, prejudicando a visibilidade de onde tem ou não buraco. Um alerta principalmente para ciclistas e motociclistas ao trafegarem durante a chuva. Os buracos maiores estão nas esquinas, por cima podemos ter mais noção de como está a rua Cametá. Mostramos o estado crítico que se encontra a rua Cametá aqui no bairro Novo Horizonte, mas veja agora como se encontra a travessa do dentista, tão conhecida aqui em Quatro Bocas. Olha só o estado, uma situação que realmente impede a trafegabilidade de muitas pessoas. Muitos temem passar por essa rua, por não saberem com o que vão se deparar. Pelo tempo, o que era um simples buraco se tornou uma cratera, e agora é um lago em meia via pública. E tudo fica mais perigoso na hora da chuva. Através das imagens aéreas, visualizamos uma rua que precisa de uma revitalização. Ao lado, tem uma área para um possível estádio. Do outro, pontos comerciais. Mas o que prejudica mais o bairro são essas ruas desgastadas pelo tempo. Os moradores dessa localidade pedem ajuda para sanar todos esses problemas quanto antes.